Sabe aquele lanche rápido que salva a vida naqueles dias apressados? Pois é, nem sempre foi assim tão fácil. As lanchonetes com seus sandubas deliciosos surgiram nos Estados Unidos na década de 50, no pós-guerra, e explodiram nos anos 60, quando a euforia tomou conta dos americanos. Em São Paulo tem uma lanchonete que resgata esse clima antiguinho, tão charmoso e tão saudoso. Foi um desafio para duas arquitetas paulistanas que criaram o ambiente da lanchonete da cidade. Quando a gente foi chamada para pensar a lanchonete da cidade, a gente acabou fazendo um trabalho muito intenso de pesquisa para tentar resgatar essa origem das lanchonetes e essa época que tem tudo a ver com essa pesquisa dos lanches. É, porque a lanchonete, um lugar para você comer, comprar e comer sanduíches, foi uma coisa que aconteceu nos anos 50, 60. E aí veio uma tentativa muito grande de buscar umas referências que pudessem trazer isso mais para um contexto nacional mesmo, que também o que foi essa arquitetura dos anos 50 e 60 no Brasil, que tem uma característica muito especial do ponto de vista de cores, de materiais, da mistura meio inusitada. Eu acho que o que é legal da arquitetura dos anos 50 no Brasil, moderno, é que eles aceitam o curvo, né? Eles curtem o curvo, eles trabalham as amebas, tem essa coisa sinuosa, essa arquitetura meio tropical, esses anos dourados, né? Ela era uma arquitetura que ainda trabalhava com os revestimentos, especialmente no Rio de Janeiro, assim, você vê que mesmo essa arquitetura moderna, ela trabalhava muito bem os revestimentos, as cores, ela não era necessariamente o que depois ficou essa arquitetura paulista, que é uma arquitetura mais seca, dos materiais, do concreto desformado, ainda tinha muito esse uso dos revestimentos. Quando os meninos chamaram a gente pra fazer a lanchonete, eles gostam muito do azulejo. Eles recuperaram um pouco aqueles secos e molhados, aquele boteco que tinha o azulejo como forma de fazer o acabamento, né? E aí a gente apresentou pra eles o cobogó, que é um azulejo típico, né? Dos anos 50, 60, que é esse azulejo... Então ele é um elemento vazado, que também tem, acho que, tudo a ver com essa questão tropical, do clima, de você filtrar a luz, de você permitir uma ventilação. Então, e no caso do cobogó, ele é esse elemento vazado que tinha essa camada de revestimento cerâmico, né? Que tem essa cor, esse brilho. E aí os meninos super compraram a ideia de recuperar o cobogó, porque o cobogó já não se fabricava mais. E foram atrás de alguma fábrica que estivesse disposta a recolocar em produção o elemento vazado. A gente partiu de um molde garimpado em demolição, e se procurou quem poderia colocar aquilo em produção. Da mesma forma como o cobogó, outras coisas a gente foi trazendo pra essa arquitetura. Por exemplo, a gente começou a trabalhar com a fórmica colorida, essa fórmica brilhante em diversas cores, que também era uma... ela tinha caído já em desuso, né? Os lambris de madeira, as luminárias, por exemplo, que a gente também tentou recuperar esse desenho. E aí elas são peças produzidas em função de catálogos que a gente foi recuperando, né? Esse trabalho do balcão, esse desenho também, é um desenho que a gente foi recuperar lá no antigo fazano do Conjunto Nacional. Ele tem um balcão que tinha um trabalho de fórmica recortado, pintado, como esse daqui. E o desenho desse, a gente acabou pescando na máquina de costura. Era o desenho da caixa de máquina de costura, da minha avó. Pode imaginar? Totalmente... Retro. Retro. Retro.